Gente, olha só o que a Capesberg trouxe pra você, a Super Laca. Sim, a Super Laca Capesberg, que é o móvel mais brilhoso do mundo. O brilho dessa madeira aqui, gente, é exclusivo Capesberg, é incomparável. Olha só, deixa eu mostrar pra você, ó, tá vendo? Olha como brilha. Olha, é impre... deixa eu fazer assim e expor... olha lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei aí? Estão me vendo aí? Aí, olha lá, ó. É um espelho, né? E é uma laca, é a Super Laca Capesberg. É impressionante como brilha. Bonito, né? Viram? E essa tecnologia aqui, ó, é pioneira no segmento de móveis seriados. E é exclusivo da Capesberg. Você pode procurar. Ninguém mais no Brasil e no mundo vai ter um móvel tão brilhoso como esse aqui. E é claro, com o preço que só a Capesberg tem. Portanto, vá até a loja mais próxima, procure os móveis com o selo Super Laca. Ele é a garantia de um móvel incrivelmente brilhante para o seu lar. Não se esqueça aí, adquirindo um produto Capesberg, você concorre na promoção Ano Novo em Dobro. O senhor te hará uma cozinha, uma sala e um quarto para a sua casa. Essa é a Capesberg, trazendo mais inovação, brilho e móveis novos para você e para a sua casa. Capesberg Super Laca. Muito legal. Adorei! Obrigada!